Vamos falar um pouquinho aqui, o prêmio, é o valor do seguro, como que funciona? Isso, o prêmio, ele é o valor que a seguradora coloca para aquela cobertura, né, que está sendo contratada. Então, é o valor, o prêmio é o valor que quem está contratando vai ter que pagar pelo seguro. E, em média, né, hoje na DF Casa, falando aí da nossa realidade DF Casa, as coberturas, em média, de incêndio que a gente coloca, é entre 180, 200 mil reais para os imóveis, né, e o que significa isso de prêmio de seguro? A gente está falando de 120 a 138 reais por ano, ou seja, você vê que é um seguro extremamente barato, são menos de 30, se a gente dilui isso daí por 365 dias, são menos de 38 centavos por dia, para que o inquilino, o proprietário, todas as partes envolvidas ali num contrato de locação, eles possam ter uma tranquilidade, né, se tiver algum incidente desse. Certo. Então, a gente vai falar sobre obrigatoriedade um pouco mais para frente, mas pelos valores que você está falando, é algo bem ilusório pela cobertura e a segurança que isso traz, né? Exatamente. É bem irrisório, né, pelo valor de garantia que essas pessoas vão ter, né, que as partes vão ter. E no mercado, a gente tem muitas pessoas que ainda não recusam esse tipo de seguro, Ricardo? Muitas pessoas. Na verdade, é assim, hoje, 70% dos imóveis, a gente vê que não tem cobertura, tá? Então, nós temos aí uma gama imensa, né, um mercado imenso aí, nós corretores de seguro, para trabalhar, as seguradoras vêm batendo forte, porque teve uma crescente, né, das pessoas ficarem mais em casa, das pessoas pensarem mais nos seus imóveis, né? Então, assim, é um mercado que está em plena expansão. O seguro, né, mas ainda é uma cultura que a gente prefere proteger o nosso carro, proteger a nossa casa, a nossa vida, né? Então, o seguro de vida e seguro de residência são duas coisas que a gente ainda culturalmente não, né, não aprendemos ainda a importância dele. Então, o seguro, né, não aprendemos ainda, né, não aprendemos ainda, né? Então, o seguro, né, não aprendemos ainda, né?